Fendi Gaming, a TikToker de Roblox mais tóxica de todos os tempos. Vocês se lembram da CNP Queen, aquela TikToker que simplesmente odeia os Bacon Hares? Eu fiz um vídeo dela há um tempo atrás, e bem, não é muito diferente da Fendi Gaming, aliás, é até um pouco pior. Fendi Gaming é basicamente uma cópia da CNP Queen, só que piorada. As coisas que ela fala sobre os Bacon Hares chegam a dar medo até, sério. Ela simplesmente acaba falando que os Bacon Hares não deveriam existir, e até mesmo morrer, só pelo simples fato deles não terem Robux, e eles serem pobres. Mas bem, hoje eu vou comentar mais um pouco sobre a Fendi Gaming, e tentar descobrir o porquê desse ódio contra os Bacon Hares. Então, logo de início, é claro, deixa o seu maravilhoso like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajeita a sua maravilhosa coluna, e pega o teu cafezinho. Então, vamos para o vídeo. Eu tava lendo alguns comentários do meu vídeo, até que eu me deparei com um monte de comentários, de vocês pedindo pra eu gravar sobre a Fendi Gaming, até que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo. E cara, ela é basicamente a CNP Queen, só que piorada. De verdade mesmo, eu acho que as duas devem ser até irmãs, ou quem sabe deve ser a CNP Queen desfartada, mas enfim. Eu acabei dando uma olhada nos vídeos dela no YouTube, porque ela tem um canal de 27 mil inscritos. E bem, ela costuma mais fazer shorts, que é simplesmente os vídeos curtos. E cara, todos os shorts dela pegam muita visualização, mas é claro que todos são falando mal de Bacon Hares. Se você entrar no canal dela, você vai ver que todos os shorts é só sobre Bacon Hares, falando o quão eles são lixos, pobres e sem Robux. É basicamente isso o conteúdo dela. Literalmente igual ao da CNP Queen, só que o dela é tipo 100% isso. Não, tô brincando. E cara, quando você clica em algum vídeo, você percebe que os xingamentos que ela usa contra os Bacon Hares são extremamente pesados. Como por exemplo, esses shorts aí. Onde começa assim, falso lixo, como se fosse o lixo falso. E o lixo verdadeiro é o Bacon Hares. E como vocês podem ver, olha o que tá escrito. Bacon Hares são porcos gordos, sem vida, eles pertencem ao inferno. Mano, por quê? Por que todos os xingamentos, velho? É só um Bacon Hares, cara. Eles pertencem ao inferno, lá, mofando, empoeirado. Feios e ninguém os quer lá. Eles morrerão e ficarão loucos. E por aí você percebe que, tipo, mano, tem um probleminha a mais nessa fenda de game. Não é possível que uma pessoa fica tão incomodada só porque tem um Bacon Hares no jogo. Do lado dela. Tipo, não entra na minha cabeça, de verdade mesmo. Mas enfim, isso é apenas um de centenas de shorts que ela fez. Apenas xingando os Bacon Hares. E cara, são xingamentos muito pesados. É até pior que a CNP Queen. E tem esse outro shorts aí, basicamente dela falando, se você é um Bacon Hares em 2024, meu mojizinho de vômito, não fale comigo, não fale comigo. Na moral, velho. E se você acha que a situação não pode piorar, você tá muito enganado. Bem, ela acabou fazendo um outro shorts. Só que dessa vez, ela fez meio que um comparativo. Mostrando alguns avatares do Roblox que são bonitos na visão dela, né, eu acho. E no final, ela acaba mostrando o Bacon Hares. E se vocês repararem bem, ela acaba mostrando um Slender no começo. E é como eu expliquei lá no vídeo da CNP Queen. Os Slender são basicamente pessoas que usam esse avatar aí. Geralmente, eles usam uma perninha de cor Blox. E tipo, eles sempre seguem esse mesmo padronozinho, tá ligado? E eles são bem conhecidos por não gostarem de Bacon Hares também. E enfim, ela vai mostrando outros avatares, né, o decorrer dos shorts. E no final, ela chega nos Bacon Hares. E quando ela chega, mano, tem uma tonelada de insulto. E é claro que não pode faltar, né, o grande emojizinho de vômito. Meu Deus, que ridículo. Ela literalmente acaba depositando todo o ódio profundo dela contra os Bacon Hares. E bem, tá escrito basicamente o seguinte. Bacons deveriam apodrecer no inferno. Mano, tá um pouco pesado, né? Mas enfim. Morrer e apodrecer no inferno. Por serem lixo, feios e deveriam estar mofados. Eu acho que é basicamente isso. Desculpa, meu inglês é péssimo. A que ponto que você chega? Ao entrar no Roblox e ver uma pessoa com um avatar normal. E simplesmente ter ódio e raiva dela. Só porque ela não tem Robux. Simplesmente ter ódio pelos Bacon Hares só porque eles são sem Robux ou algo do tipo. Sério. Tipo, não faz nem sentido isso, cara. Às vezes não. Tem muitos Bacon Hares que tem Robux. E simplesmente não querem gastar Robux com avatar, por exemplo. Com roupa. No catálogo, enfim. Eu já vi muitos Bacon Hares com Robux e tals. Que tem um monte de Game Pass dentro dos jogos. E simplesmente não querem comprar nada no catálogo. São apenas Bacon Hares. Então tipo, qual que é o problema? Eu mesmo não vejo nada demais no avatar de bacon. É um avatar tão bonitinho, velho. Sério, é um avatar que tipo, é simplesmente a imagem do Roblox do Bacon Hares, cara. Só que assim, literalmente eu não faço ideia. Porque tem tanta gente que odeia os Bacon Hares. A gente pode levar isso como preconceito dentro do Roblox. Preconceito com Bacon Hares, mano. Isso é basicamente ridículo. Mas enfim. E bem, teve um outro short. Só que dessa vez ela não atacou só os Bacon Hares. Ela também acabou atacando, entre aspas. Aqueles avatarzinhos de noob, sabe? Avatarzinho de noob, amarelo, padrãozinho do Roblox. E bem, é basicamente um short dela falando. Você viu esse Bacon Feio? Então corra. Basicamente dizendo pra você correr e sair de perto daquela pessoa. Caso ela for um Bacon Hares ou um noob amarelinho. E ela simplesmente chama os noobzinhos amarelos de aberrações. Ela deixa explícito. Você viu essa aberração feia sem Roblox? Então corra. Mano do céu. E fala. Simplesmente tem muita gente que apenas não tem condição de comprar oobux. Ou às vezes tem. E usa um avatar basiquinho como esse. E tem esse outro short dela aqui também. Dela basicamente insinuando uma conversa. Sei lá. Alguém fala. Bacon são os melhores. E um coraçãozinho. Como se estivesse falando que os Bacon Hares são os melhores. E basicamente chega no final e ela expõe aquele ódio inteiro contra os Bacons. E acaba falando o seguinte. Cala a... Nossa já começa assim. Todos os Bacons são lixo e pobres. E merecem morrer. Por que véi? E bem por aí vai né. Tem um zilhão de shorts dela só falando mal de Bacon. Acho que se eu ficasse mostrando aqui pra vocês todos. Iria dar tipo uma hora de vídeo. Porque é muito shorts. Dela literalmente falando o quão é péssimo ser Bacon Hair no Roblox. E o quanto eles merecem morrer. Só pelos simples fatos deles terem a skin inicial do Roblox. Quando você abre os comentários você vê que ninguém gosta dela. Ninguém. É literalmente todo mundo defendendo os Bacons. Claro que tem uma grande parte que apoia ela. E acha que era não legal o que ela tá falando. Tipo xingar os Bacons. Enfim. Mas a grande maioria odeia ela. E vê ela como uma das tiktokers mais tóxicas do Roblox. Mas assim gente. Pessoas igual a Fendi Gaming. Ou igual a CNP Queen. Sempre vão existir. Pessoas que simplesmente não gostam. Mano como véi? Que só porque vê um Bacon Hair dentro do jogo. Acha algo totalmente ofensivo. E simplesmente acham que eles deveriam morrer. E cara sinceramente. Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas teve uma época no Roblox que existiam os Guests. Os Guests eram basicamente quase a mesma coisa vista como os Bacon Hair. Muita gente odiava os Guests. Porque eles eram basicamente convidados no Roblox. Eles não tinham uma conta oficial. E muita gente tinha um certo preconceito com o Guest. Porque basicamente eles não sabiam jogar. E ficavam atrapalhando nos jogos. E bem. Tem muito Bacon Hair que é assim também. Só que calma lá né gente. Vamos ter uma empatia. Ninguém nasceu sabendo. Então se o Bacon Hair tá ali. Bonitinho. Tentando aprender a jogar o jogo dele. Deixa ele aprender no tempo dele. E ajude se for possível. E precisa literalmente odiar o Bacon Hair. Descontar toda a sua raiva nele. Não. Não precisa disso gente. É só um Bacon Hair feliz. Tentando aprender a jogar o jogo. Enfim. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Essa daí é a Fendgamer. A youtuber barra TikToker. Que simplesmente odeia os Bacon Hairs. Simplesmente porque eles são pobres. Bem. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho. Bem, comenta aqui embaixo que eu vou estar tindo um coraçãozinho. E é claro que quando você for comprar Robux ou Premium. Não esqueça de utilizar o meu Star Code Smurf. Que vai estar me ajudando demais. Vou ficando por aqui então. Um beijo e abraço a todos. Valeu, falou e... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto